Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira de ovinhos e caprinhos de Cachoeirinha, Pernambuco. Se gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu joinha e vamos ao preço dos animais. Bom dia, Pincel. Bom dia, mano. Primeira? Primeira. Como é que tá a feira hoje, Pincel? Parado. Tá meio parado. O pincel tá como aqui a partir de quanto nesse curral? Os burreiros são de 250, 270, 230. Então nesse curral é a partir de 220, né? É, as cabridas. E nesse aqui? Isso aí é 240. Tudo macho aqui, né? E essa aqui é 220. 220 aqui. Tudo macho também? Tudo macho. Bora bater uma borregada boa aí. Liga aí, meu amigo. Fazendo uma média de quantos quilos esses carneiros aqui, Pincel. Nova 10. Nova 10 quilos, né? Ô, Pincel, e esse daqui? Esse outro. Esse aqui não é teu, não? Não, não. Esse aqui. Ô, Pincel, passa o contato aí, por favor. 8235 0705. 81, né, Pincel? É. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. E aí, Bebel? É ele. Novo? Primeiro, amigo. Firme e forte? Firme e forte. E essa cabra, Bebel, tá quanto? 850, acredito. 850. É, amarrar a primeira aqui com 2 litros de leite. 2 litros. 42 litros de macio. Tá passando quantas horas da tarde? Bebel. Ok. Belbada. Atirada. Filé. Faça o contato aí, Bebel, por favor. 9639 5658. 87, né, Bebel? Bebel das meninas. Aê. Valeu, Bebel. A cabra retouça, a cabra retouça, a cabra retouça. Bom dia, Igor. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Trouxe quantas ovelhas pra vender hoje? 350. Então a 350 tu trouxe quantas? Oi. Tem quantas aqui ainda? 120. 120? É. Tudo fêmea aqui, né? É. Tudo solteira? Foi terrestre. 150. Eu tenho o senhor. É 350 quanto? 350 pra voltar pra eles. Se for no bolo ainda tem um desconto, né? Tem. É. Não quero o negócio de novo. É, né, filho? Minha comandante chega perto pra tomar na volta. É. Não posso ir aí no burreguinho, né, não, filho? É. 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 Não quero mais burreguinho,iras. Olha aqui. Tem espinha à filho. Chegou a bat. É. Valeu, obrigado. Boa feira. Aguiu. Oi Mita, como é que cê tá? Tô bem, graças a Deus. Bom demais, né? É. Ô Mita, quanto tá esse bode? Esse bode é quinhentos. Quinhentos? É puro não? É não. Mistiço. Tem um misturado, né? Tem uma misturadazinha, né? É. Quinhentos conto. Castrado ou inteiro? Não, é inteiro. Inteiro, né? É. Bem novo. Bem novo. Ô Mita, passa o contato aí, por favor. Não tem cara na fundo não. Tem não? Só na feira mesmo. Só na feira, né Mita? Valeu Mita, obrigado. Valeu, meu velho. Bem novinho, ó. Meu Deus, não. O cara novinho? Novo. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Tudo bom? Alexandre, tá como aqui, um pelo outro? A de 200, a 250. Então, a partir de 200, é? Tá, a partir de 200. Tem burrega ou só ovelha? Só fêmea. Só fêmea? É. E os cabritinhos, tá a partir de quanto? 180. A partir de 180. E o negócio aí? Tem alguma prende nessas ovelhas ou não? Tem 3 prénhas. Tem 3 prénhas, né? Vem, Major. Valeu, chefe. Obrigado. Valeu, meu filho. E o bote? E o bote tá a quanto? E o bote? 250. 250. Bora? Faça o contato aí, machuete. Contato 96, 37, 19, 57. 81, né? 81. Valeu, machuete. Obrigado. Valeu, machuete. Obrigado. E o bote tá com o bote, os cabritinhos aqui, um pelo outro. Tem todo preço. 120, 200, 320. Então, o menor preço tem aí. O menor preço é 120, é? Esse mais pequeno é 120. Esse aí é 320. 350. 350. 350. 350 é manso. É manso de carro ou não? É manso de carro. É? Giovanni, tu acha que eles estão fazendo quantos quilos, rapaziada? É um meio de 40,2 kg. 40,2 kg, hein? De carro, né? Já abatido, né? É, já abatido. Valeu, Giovanni. Boa-feira. Obrigado. Falou, meu amigo. Bom dia, Silvirino. Bom dia, meu amigo. Primeira? Primeiro. Como é que tá a feira, Silvirino? A boa. Graças a Deus, né? É. E a borregada? A borregada é barato. A partir de quanto? Treventa. Menor preço é 300, quanto? 380, 170. E esse borreguinho pequeno ali na frente? 170. Então, a partir de 170, né? Então, na verdade, nós partemos a partir de 150, né, Silvirino? Aqui no Corrado Silvirino, a partir de 150. E essa cabra aí? 4,00. 4,00. Valeu, Severino. Obrigado. Bom dia, Ricardo. Tudo bom? Como é que tá a feira hoje, Ricardo? Tá fraca, hein? Tá fraca. E a burregada aqui tá, como? Tem quanto preço aí? A partir de quanto, menor preço? 400, 450. A partir de 250, é? 150. 150 a cabrinha. Ah! Alô, Ricardo. Obrigado. Bom dia, Marco. Tudo bom? As cabrinhas aqui, tá com o Marco? A partir de quanto? Uma pela outra, 180, é? É isso. Ô Marco, tá fazendo quantos quilos? Mais ou menos, uma bicha dessa. Uma média. 15? 15. Marco, passa o contato aí, por favor. É... 9817 6412 8187 O prefixo? O meu é... 37, o DVD. Não, 37 é? É. 37, né? Valeu, Marco. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira de Ouvintos e Caprindos e Cachoeirinha, Pernambuco. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal.